A 201 quilômetros do Recife fica a cidade de Itacoaritinga do Norte, um dos poucos municípios em Pernambuco onde ainda há plantações do café. O clima e a altitude do local favorecem o cultivo, mas nos últimos anos os agricultores vêm sofrendo devido às condições climáticas. Isso porque foi um período de muita seca na região, comprometendo a safra. A gente espera por Deus que ele mande a chuva, de ano em ano, e agora está melhorando, porque estava tudo seco. Agora melhorou um pouco. Há décadas, a família de Dona Raimunda planta o café arábica típica assombreado nesta área de nove hectares. Mas o mercado do produto no estado está cada vez mais difícil, mesmo o produto sendo de boa qualidade. Especificamente o teor de blitz, o sabor em degustação e porque ele não é tratado única e exclusivamente como monocultura. Ou seja, o café arábica típica em nosso município cultivado, sombreado e com diversidade cultural em sistema agroecológico. Então seria facilmente usado em cafeterias. Com certeza, delicadeza e etc. Mas o grande problema é que a produção do café no estado de Pernambuco vem diminuindo bastante devido aos seis anos consecutivos de seca. E esta é uma das maiores preocupações dos agricultores. Mesmo assim, o ramo de cafeteria tem crescido aqui em Pernambuco. Tem dado esperança para os produtores do café. Esta cafeteria, localizada no Recife Antigo, um dos mais famosos pontos turísticos do Recife, foi inaugurada há cerca de dois anos. E já está na lista das 20 melhores do país, segundo a revista Expresso. Cada bebida à base do café é feita de forma diferenciada. Desde o famoso e tão querido café expresso ao milkshake de café. É um mercado de cafeterias conceituais, digamos assim, baseado na terceira onda, que é uma coisa mais conceitual de utilizar café especial, o café sendo o protagonista da casa. Então, a gente se propôs a fazer uma cafeteria especializada em café e focada muito em métodos artesanais de preparo. Que foi isso que vocês viram a gente preparando aqui. Então a ideia é que você possa fazer a extração do café de várias formas diferentes e para que você possa ter vários tipos de grãos e vários tipos de métodos. E assim você vai ter também vários tipos de bebidas diferentes, de intensidades diferentes. Então, já que você quer tomar um café mais suave, por que não buscar um método que vá tornar um café mais suave de forma mais adequada? Que vai trazer notas especiais do café, notas frutadas, notas de avelã. E aí você começa a entender o café como um elemento de degustação. E aí você toma um café pensando em notas, remete a experiências afetivas, sensoriais. E aí a gente busca esse conjunto. E tanto o cafézinho expresso como as outras bebidas à base do café até geladas têm feito bastante sucesso entre os clientes. Olha, porque o preto é mais habitual, né? Quando eu saio assim, eu prefiro pedir os mais diferenciados. Você teve essa aceitação boa, esses cafés diferentes, essas cafeterias? Com certeza, porque em casa a gente não costuma fazer assim, né? Tipo, meus pais gostam e acho que acabou construindo esse hábito de tomar café. Tomo todos, na verdade. Quando eu tento mudar um pouco também, sabe? Porque às vezes eu só tomo o normal, mas quando eu saio para algumas cafeterias, eu prefiro procurar mudar um pouco também. Aqui os baristas usam cafés com grãos selecionados, com torra perfeita, trazidos de outros estados e países. Mas se houvesse mais investimentos, poderiam estar utilizando o café plantado na fazenda de Dona Raimunda, de Taquaretinga do Norte. Nós esperamos que o café, no invés do que veio, seja melhor e mais, produza melhor. E que a gente tenha um retorno através de vender para a cafeteria, vender no mercado, consiga alcançar o selo orgânico. Então esperamos boas coisas no futuro, né? Música Música